Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Espero que vocês estejam ótimas, porque hoje estou florida! Hoje nós vamos falar sobre a coleção Pompom de Flor, tá? Sobre o acabamento, gente, até porque pra cada modelo tem um tipo de acabamento. Resolvi fazer esse vídeo com essa dica pra poder estar mostrando pra vocês alguns dos modelos, tá? Que, ó, eu já fiz, eu fiz o vídeo dela com a manta e depois disso já fiz ela nessa tonalidade. Essa daqui é a flor na número 9, tá? Tem essa dica e eu vou estar colocando, tá? O link aqui na descrição do vídeo pra você tá indo lá acompanhar, tá bom? Agora tem uma flor com a número 9 que eu vou deixar pra mostrar pra vocês no meio do vídeo, tá? Junto com os outros modelinhos, peraí! Ó, fiz ele, tá? O arquinho, a tiara, na número 5, botei assim de ladinho, ó. Fiz no Pompom essa tag aqui, gente, vocês sempre estão me perguntando o que vocês acham bonitinha, né? É o Samuca, da C Republic, quem faz pra mim? As clientes adoram, tá? É super bacana pra poder organizar ali, ó. E o link, o contato dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, ó, fiz na Xuxinha, que fica maravilhoso, e fiz também, tá? No bico de pato. Fiz sem e com manta, tá vendo, ó, o detalhe? E fiz com biquinho de pato menor. São essas dicas de acabamento que eu vou estar passando agora pra vocês, tá? Agora, nós vamos falar sobre esse modelo aqui. Maravilhoso! Olha isso, gente! Lili, que fita é essa? Olha na número 5, é a mesma fita, tá? Mesma, mesma. Olha na número 5, gente. Que maravilha! Olha no biquinho de pato. Tô apaixonada, tá? Olha isso aqui. Essa fita, gente, ó. É essa daqui, da Sinimbu, tá? Que tem a opção de você estar usando... Aqui, ó. Fiz ela na Xuxinha, e vou finalizar agora com vocês. Tem a opção de você estar usando ela com o pêssego pontado, tá? E tem a opção que eu tirei o pêssego pontado. E eu vou mostrar essa dica agora pra vocês antes de ir pro acabamento. Porque nós vamos fazer o acabamento na Xuxinha, que vai ser esse aqui. No arquinho, tá? Que tá ali pra ser feito das duas formas. Esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho aqui, e o outro que fica dos dois. Esse daqui eu não vou fazer, porque já tem no vídeo, tá bom? E o biquinho de pato também já tem no vídeo. Então, ó. Vamos lá? Eu vou mostrar agora pra vocês esse detalhe aqui. Deixa eu só... A mesa já está desocupada, tá? Aqui, eu tenho dois pedaços de fita, tá? O de 35 e o de 65. Pra fazer esse pompomzinho aqui, eu gasto essa metragem, tá? Aqui eu fiz com uma parte lilás pra cima. E aqui eu fiz com a parte amarela, tá vendo? E ficou linda, né? Eu pego esse pedaço de 35, gente. Eu nem preciso de agulha, não. Mas você pode pegar com a agulha, ó. Eu puxo aqui o fio, tá? E faço isso aqui. Já soltou. Olha lá. Vou fazer o mesmo desse lado aqui, ó. Tem que puxar tudo, hein? E com jeito pra não pegar na fita, ó. Um lado já soltou, tá vendo? Acho que a silimbo bem podia lançar com a beiradinha branca. Porque eu gostei muito mais quando tira, tá? Que ficou muito mais delicado, gente. Ó. Prontinha. Já tá aqui, ó. A nova fita. E aí, comenta qual que é a sua preferida. O que que você prefere? É assim ou assim? Eu acho que deveria ter o peixe pontado, a cor da linha tinha que ser branco, né? Tinha que modificar isso aí, ó. Ó. Já esse aqui, como o pedaço é de 65 centímetros, eu chego aqui no meio, tá? Pra fita não ficar muito amassada. Dou esse corte aqui, ó. Eu corto a fita toda. Tem que ser dos dois lados, tá? Porque a linha, ela passa pelos dois lados. E não é a mesma linha. Isso foi o que eu observei fazendo esse detalhe. Ó. Cortei. Agora, eu vou pegar aqui no meio daquele corte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Soltou. Viro aqui do outro lado. Isso é só pra não amassar muito, tá? Olha lá. Vou puxar. Soltou. Ali, ó. Agora, eu vou vir aqui e eu vou fazer o mesmo, ó. Isso aqui é pra quem quiser modificar essa fita. Tiver essa fita e quiser essa dica, tá? Olha lá. Olha que diferença, gente. Muito grande. Eu fiquei apaixonada nesse detalhe. Prontinho. Viu como não é difícil? Ó. Eu puxo com a unha mesmo, ali. E não interfere na qualidade da fita, ó. Ok? E fiz tudo pra vocês verem, tá? Olha que linda que ela fica. Fica muito diferente, gente. Muito mesmo. Agora, eu vou montar a florzinha pra poder tá fazendo. Pra quem ainda não viu o vídeo, tem aqui no canal, tá? Porém, eu vou dar só essa dica aqui de começo pra vocês saberem. O link eu vou deixar na descrição, tá? Pra fazer essa florzinha, se eu quiser o amarelo pra cima, eu vou alinhavar nessa parte aqui, ó. Se eu quiser o rosa, tá vendo, lilás? Como está essa daqui? Eu tenho que alinhavar no amarelo. Então, eu vou dobrar. E eu não quero que o vídeo fique longo. Prontinho, meninas, ó. Eu já montei, tá? A florzinha. Olha que linda. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento da xuxinha, eu vou seguir essa etapa aqui. Coloca cola quente aqui. Um pedacinho de feltro, tá? A medida do feltro pode ser a moeda de um real, um pouquinho maior. Agora, aqui, ó. Eu vou passar cola quente, tá? Se você quiser pegar essa dica dessa flor mais detalhada, vai lá no link, tá? Na descrição, que você vai ver todos os detalhes, tudo com mais dicas, tá? Aqui eu tô fazendo mais rapidinho, pro vídeo não ficar longo, tá, gente? Então, ó, vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, aqui eu cortei um pedacinho da fita número 2, pra fazer esse acabamento. Essa dica aqui, gente, eu aprendi com a Aninha, tá? Do canal Vavó que faz laço. Amo, Aninha! Ó, prontinho. Tirei, ó lá. Agora, eu vou pegar o outro pedacinho de feltro, porque pra xuxinha são dois pedacinhos, tá? Então, eu dou um cortezinho aqui e dou outro corte aqui, ó lá. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a fita número 2, vou passar por aqui. Vou colocar a xuxinha e vou voltar com ela lá pra cima, ó. Ficando dessa forma aqui, ali, ó. O acabamento. Olha que lindo! Aí, eu pego cola quente, boto uma gota aqui. Abro o outro lado e faço a mesma coisa lá. Agora, ó, cola quente. Vou fazer isso aqui. Prontinho. Agora, vamos apertando aqui, tá? Agora, ó, um pouquinho de cola aqui. E colocar a etiquetinha. Ó. Que lindo que fica, tá? Ali o acabamento. Vou deixar secar. Pronto. Xuxinha já está pronta. Mais uma dica. Agora, nós vamos para o acabamento, tá? Desse modelinho aqui. Vamos lá? Eu já deixei prontinho a verde. E talvez eu venha usar essa manta de strass, tá? Aqui eu não coloquei, tá? Mas, talvez, nesse modelinho aqui eu venha colocar. Então, ó, eu já deixei encapadinho, a florzinha já está finalizada, só até o feltro. Aqui eu peguei mais dois pedacinhos de feltro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na medida de 13 centímetros, aproximadamente. Eu faço no olho. Você pode medir aqui de 11 a 15. De 11 e o 15, é onde nós vamos aplicar, tá? Eu vou fazer no olho. Então, eu pego aqui, coloco, ó, cola quente. Pego a parte da florzinha que está com a emenda, que é essa daqui, e vou virar para cá. Olha lá. Prontinho. Agora, aqui do lado, eu vou colocar novamente cola quente. Pego a parte da emenda, está para cá, e viro uma para a outra. Vou virar por aqui, ó, agora por baixo, segurando firme, tá? E vou fazer isso aqui. Colocar cola e mais um pedaço de feltro para dar firmeza, segurança e um acabamento bonito, tá? Vou colocar o outro pedaço de feltro. Olha que lindo que ele fica. Posso deixar dessa forma, como também a gente pode colocar, ó, manta, tá? Acho que eu vou botar a manta nesse. Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Você pode também fazer essa aplicação, tá? Da manta, com a cola T6000, tá, gente? Cola T6000. Prontinho. Olha que linda. Meu Deus. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Ok. Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola do lado de cá. E prontinho. Agora, eu vou colocar do outro lado. Gente, olha que maravilhoso que ficou. Ficou lindo. É engraçado, né? Com ou sem, tá um escândalo. Mais um modelinho. Prontinho. Agora, nós vamos pro arquinho. Ó, nós vamos pro arquinho que coloca o pompom na lateral. Vamos lá? Pra fazer esse aqui, você precisa medir pra ficar certinho, tá? Eu vou colocar o pompom no 11 centímetros. Esse arquinho aqui é um pouquinho menor. Então, ó. Eu vou colocar a cola aqui a partir dos 11 centímetros, tá, gente? Então, ó. Ok. Aí, eu coloco o pompom. Agora, deixa eu colocar a cola quente. Pra poder segurar. E vou colocar o outro pedacinho de feltro por baixo. Ó lá. Pra dar firmeza e segurança, ó. Um lado. Tá certinho. Agora, nós vamos para o outro. Novamente. Ó lá. 11 centímetros. O 11, bate aqui. Deixa eu ir segurando assim, ó. Então, a partir do 11, é que colocamos a cola, tá? Colocar o outro pompomzinho. Vou virar pra poder tá colocando a cola quente aqui por baixo. Arrumar o pompom. Colocar o outro pedacinho de feltro. Ó lá. Já está com etiquetinha. E agora, deixar secar. Olha que coisa. Mais linda, gente. Esse aqui eu ainda vou fazer os dois. Um do lado e do outro, tá? Eu tô apaixonada nesses modelinhos. Tá muito fofo. Tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. Agora, eu vou deixar aqui secando. Tá? Então, tá aqui, ó. Algumas dicas de acabamento pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, gente, qual a sua preferida. Com ou sem o pré-espontado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, tá? E, acima de tudo, que vocês continuem acreditando na grande artesã que você é. A gente, na vida, principalmente autônomo. Eu costumo dizer isso. O artesanato te leva aonde você leva ele. Se você levar o seu trabalho como um passatempo, na brincadeira, assim será. Mas, se você levar e você compreender que você é a empresa, que você é a dona, que você é uma grande artesã, assim você será reconhecido. Compreenda que, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, se valorize. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.